Estamos de volta e acho que a gente já deve começar a falar pela história do Zé Loreto, né? É. O Zé Loreto, porque a gente fala do Sétimo Guardião hoje nesse sextou, é o último capítulo da novela. Exatamente. Será que é o último do Zé Roteiro também? O último dele, o último capítulo dele na Globo? É. O que que rolou? A gente vem falando, sei lá, tem mais de um mês que começou. Começaram, você lembra qual que era o primeiro babado? Tem mais até, acho que já vai pra uns dois meses. Teve a história do roteirista, do Sétimo Guardião. As polêmicas. Aí depois começou, é. Vamos lembrar uma por uma, recapitular. Teve a morte do figurante, né? Ah. Pela ordem, você quer... Os roteiristas que acusaram de plágio. Antes da novela começar, com uma suposta possibilidade da novela não ir pro ar, né? Depois a gente viu que isso não era possível. Mas colocaram os nomes lá de todo mundo, coisa que a Globo nunca tinha feito. Aí teve aquela história do figurante que morreu, né? Durante a graça. E as pessoas começaram a criticar, que tinham que ter prestado socorro, enfim. Aí a Globo se manifestou, se pronunciou a respeito do assunto e esclareceu tudo. Depois disso, tivemos essa novela aí envolvendo José Loreto, Marina Rui Barbosa e Débora Nascimento. Onde a Marina teria sido o pivô da separação ali da Débora e do Loreto. Gente, essa novela aconteceu de tudo. Não, se a gente for parar pra pensar, tem mais. Saiu na imprensa que teve a briga da Lilian Cabral com a Marina Rui Barbosa. Ontem a gente falou o negócio do Caio Blá. Mas essa história do Zé Loreto com a Marina que virou realmente uma novela que foi repassada em vários cantos, sobrou pra muita gente. E a gente esqueceu também do Bruno Galhaço, que é um dos protagonistas da novela. Que teve a operação. E teve que ficar afastado e o Agnaldo Silva rebolou ali pra conseguir cobrir o personagem Gabriel, que é o personagem do Bruno. Tudo que um ator quer é um contrato também, né? Não é tudo. Mas claro que quando você é um ator e gosta de fazer telenovelas, você quer renovar o seu contrato, pegar outras obras. Ainda mais se tratando da maior emissora de teledramaturgia do país, que é a Rede Globo. E aí, o Zé Loreto tá numa posição aí da treta toda vulnerável, né? Ele foi lá pedir desculpa pra esposa por causa de uma suposta pisada na bola. Aliás, ele apareceu ultimamente sem aliança, né? Ele teve a história com a Marina Rui Barbosa, vocês imaginam o clima nas gravações. Eu, se fosse a Globo, deixava ele na geladeira mesmo. Na geladeira tá com o contrato assinado. A pessoa sabe que tá com medo, mas tá recebendo. Mas quando vem esse contrato dele? Não sei. Eu não renovaria agora, não. Em meio a toda a polêmica, no ápice da polêmica mesmo, chegaram a sair algumas notícias de que ele poderia não ter o contrato renovado. E hoje em dia, a gente sabe que a Rede Globo, ela trabalha aí com muitos atores por obra. Então, assim, vou fazer a novela X. Acabou essa novela, a pessoa acaba sendo dispensada e recontratada depois. Então, isso talvez aconteça com o José Loureto. Só que o que causou muita estranheza nas pessoas é que durante ali a gravação de uns stories, né? Que é aquela espécie de blog do Instagram. Estão meio despedindo, né? Exatamente. Foi hoje, né? Em clima de despedida, no Projac ali, ele e o Dan Stuba, né? Que faz parte ali do elenco do sétimo guardião. Prefeito. Estavam dialogando, exato. E por um momento, o José Loureto fala do contrato. E aí, será que seria uma indireta? Seria uma piada diante de tudo o que aconteceu? O que ele fala? Assista e aí, depois, a gente comenta. Na tela. Então, é isso. É o fim. É o fim. Se despedindo de cada uma dessas pessoas maravilhosas. O que é o meu despedido daquela menina, daquela moça? É... Fátima. Bernardes. Isso. Maravilhosa. Espetacular. Se despedindo da Fátima. Eu estou me despedindo de todo mundo que eu encontro. Tchau. Obrigado. Até aí. Vem aí, a dona do pedaço. É isso daí. Tchau. Até mais. Olá. Estamos nos despedindo. Juliana Paz está chegando. É, vem aí. Vem aí. Vem aí. Tchau. Vem aí. Um abraço. Tchau. Obrigado, viu? Adeus, estúdio. Deus. É isso aí. Então, fica aqui junto o nosso adeus. Sim, mais pessoas aqui pelo caminho para nós. Tchau. Ah, é? Então vamos dar tchau. Por último, a gente dá tchau à Rede Globo. Um, até logo. Tchau. Tchau. Obrigado. Vem aí, a dona do pedaço. Obrigado. Até logo. Até logo. O Eurico não saiu de você ainda. Obrigado. Obrigado. Obrigado a vocês. E as pessoas estão, né, emocionadíssimas. Virados de co... Vamos passar lá no Xereda, no Chico, dar um tchau? Claro, claro. Tchau, senhor. Tchau, senhor Roberto. Até a próxima. Tchau. Tudo bem? Valeu. Valeu. E aqui fica o nosso tchau. É isso aí. Ficardo ótimo. Pra você. Tchau. Você, meu insta-espectador. Adeus. São milhões e milhões de pessoas. Chegando na catraca. Tchau, 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 gente. Adeus. Ele foi irônico. É, vocês viram que a parte que nós esperávamos era aquela primeira parte lá, que já passou no comecinho, que era onde ele virava e falava, é, damos tchau à Rede Globo ou até breve. Depois, foi, eles foram dando tchau pra tanta gente, não sei quem, né? Foi uma indireta. Porque não passava ninguém ali em volta. Mas, isso é o tipo da coisa que não se fala, tipo, ainda mais quando você espera. Por isso que tu chamou atenção. Ainda mais ele que tava no olho do furacão, tá ainda, né? Entre aspas, no olho do furacão dessa história toda. É o tipo do comentário que você fala, pelo amor de Deus, tomara que ninguém escute, eu quero renovar esse contrato. O que você acha? Ah, isso foi círico ali, não foi? Quando a gente vê ele falando isso, talvez seja aí uma reação por conta de tudo aquilo que ele viveu, né? Porque a gente, por várias vezes, comentou aqui que o clima no Projac ali não era dos melhores, teria sido instaurado um clima muito tenso. Então, acho que agora seria mais ou menos uma libertação do José Loreto, sem julgamentos. Porque imagina quantas e quantas pessoas não encontravam com ele ali e faziam os seus julgamentos, enfim, sem saber direito o que teria acontecido. Então, acho que pode ser um grito de libertação. E é chato, é muito chato. Na minha opinião, eu acho que ele tá meio... Eu acho que ele não está seguro se ele volta ou não. Aquilo ali foi assim, olha, tchau, adeus, eu não sei o que vocês vão fazer comigo. Mas não devia ficar calado. Na minha opinião. É, exatamente isso. Fica aquela boca, né? Foi círico. Acho que depois de toda a polêmica, acho que depois de toda a polêmica, acho que é o momento de se resguardar realmente, se dedicar à família, né? Colocar a cabeça no lugar. É, reaver ali a carreira, porque querendo ou não, ele foi muito afetado com todas essas questões. Enfim, a gente deseja aí muito boa sorte pro José Loreto.